Que pessoa comparei a Jesus Cristo, pessoa no mundo. Que pessoa comparei a Jesus Cristo, pessoa no mundo. Quem pode se comparei a Jesus Cristo, pessoa no mundo. Quem pode se comparei a Jesus Cristo, pessoa no mundo. Eu, meu Deus, meu rei, meu Criador, não digo ninguém ao mundo. Quem pode se comparei a Jesus Cristo? Quem pode se comparei a Jesus Cristo. Não há ninguém que tenha esperado de sua parte? Eu disse, não, 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 não. Jesus, quem pode se comparei a meu Criador? Persona no mundo. Persona no mundo. Quem pode se comparei a meu Deus? Persona no mundo. Quem pode se comparei a Jesus Cristo, pessoa no mundo. Quem pode se comparei a meu Deus? Persona no mundo. Ele é único. Ele é único. Ele é implacido. Ele é único. Ele é invincível. Ele é incomparable. Amém. 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 Seigneur Jésus. Amém. Oh mon Dieu. Que tu es glorieux Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, ta parole dit. Si l'éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la baptisent travaillent en vain. Se o eterno não guarda a cidade, aquele que a guarda, veja em vingos até o Nazareth. Por que você me deu o poder de marchar sobre os serpentes, sobre os escorpiões, sobre toda a pução do inimigo, não poderá me nuir. Você disse que quiconque se ligueira contra mim, será...